Nas suas mãos entrego minha vida Nas suas mãos eu posso confiar Nas minhas lutas, os meus temores Os meus anseios, as minhas dores Nas suas mãos, Senhor, entrego meu interno O meu altar me mostrarei Tu és o reino que eu passo Nas suas mãos eu descansarei Nas suas mãos entrego os meus sonhos Só Tu conheces o melhor pra mim Os meus queridos, a minha casa Os meus amigos entrego a Ti Nas suas mãos, Senhor, entrego meu viver O meu altar me mostrarei Tu és o reino que eu passo Nas suas mãos descansarei Nas suas mãos, Senhor, entrego meu viver O meu altar me mostrarei Tu és o reino que eu passo Nas suas mãos descansarei 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 Nas suas mãos descansarei